Lucas Santana Lucas, terceiro disco e de repente você resolve reunir a banda toda para fazer ao vivo no estúdio É diferente, soa diferente você fazer com a banda toda ao vivo do que fazer com o overdub Aquela coisa toda de gravação normal? São duas propostas diferentes Dentro de cada formato é infinito as possibilidades também Os dois primeiros discos, o Eletro Bendodô e o Pará de Lucas, eu tinha feito em estúdio Nesse esquema de verdade, eu gravo a bateria, depois eu gravo abaixo E aí rolou essa oportunidade de fazer com a banda A gente já tinha um repertório de músicas novas E de versões que a gente tinha feito para uma música do primeiro disco e uma do segundo Então na verdade já tinha ali a coisa mais ou menos pronta Então achei que era legal experimentar isso que eu nunca tinha experimentado Mas a banda participou do processo de composição todo? Foi um laboratório Foi um laboratório assim, que durou um tempo A gente foi chamado para fazer aquele Tim Perkipan E eles solicitaram um repertório novo Eu já tinha música nova, fiquei afim de manter uma banda maior Então aí nesse núcleo a gente ficou um mês ensaiando direto Foi um laboratório onde rolou o que é o disco E depois do estúdio Agora tem também o lance do Buguinha Que foi o Buguinha Dub que mixou Que eu chamei justamente com o intuito de que a gente gravasse ao vivo Mas não fosse aquele som de disco ao vivo que rola no Brasil Queria que tivesse uma mixagem Dub em cima Ou seja, que fosse o disco que suasse ao vivo Tivesse essa coisa orgânica Mas ao mesmo tempo tivesse essa mão na máquina Ou seja, o estúdio passou a ser mais um instrumento dentro daquele processo todo Exatamente, o técnico de mixagem ali é o décimo segundo jogador Já que nós estamos na Copa Para usar aquele clichê mais clássico de todos Nossa, é engraçado, né? Porque você utilizou muito Dub, mas não como estilo Mas como elemento mesmo de trabalho É, como uma ferramenta Ou seja, como uma técnica que você aplica a qualquer tipo de música Seja música cubana Ou seja... A melhor coisa que já tem vindo sendo feita no mundo Só que aqui no Brasil Pouca gente pode se dizer ainda Está usando com o intuito de fazer essa mix Com a música brasileira Acho que foi o disco onde você mais se aprofundou no Dub Porque você já vinha namorando com o Dub Já desde o primeiro disco, né? É, já no primeiro e no segundo Já tinha uma faixa ou outra que tinha ali Mas nesse é o que unifica o disco mesmo E onde você se sente mais à vontade? Tocando violão, cantando Ou tocando flauta no começo da carreira ali? Como é que foi esse processo de... Ah, era uma fase, né? Eu já fiz música clássica também Já fiz de tudo Música eu já mexi com... Eu pensei que você ia falar Já dancei balé clássico Não, não, não Brincadeira, brincadeira Saí realmente só com brincadeira É sacanagem Mas, pô, é como você falou É um processo Eu gosto dos processos, sabe? Hoje em dia tudo tem... Tudo começa no fim, né? Hoje as coisas por conta de tudo Ter meio essa cara de produto Sempre se pensa no produto final E a gente esquece que tudo Para chegar no final rola um processo Até chegar lá E eu gosto das coisas que eu faço Quando eu come, eu conduzo as coisas Todas assim na minha vida Eu gosto do processo, assim De tudo ter E de viver esse ano Então... Coisa crescer É o que você falou Eu era instrumentista Tocava com o Gil, Caetano Tocai com um monte de gente E uma hora eu senti necessidade De fazer minhas coisas Achei que... Sei lá Que eu já realmente de outra geração Eu já sentia uma diferença De coisas que eu queria dizer Que ali não estavam presentes, assim E ao mesmo tempo A identificação com o pessoal do Mangue Por exemplo, quando surgiu Entendi Então, coisas que você pensava em fazer ali Já estavam acontecendo Então você... Pô... Ah, então realmente existe outra... Uma identificação Já existe um novo foco Já existe... A coisa já abriu mais ainda Então... Foi um processo até começar a fazer O primeiro disco, o segundo E sempre tem sido, né?